O prefeito de Potirendaba, Flávio Daniel Alves, do PSD, vai ficar afastado do cargo para tratamento médico por 30 dias. Nota enviada pela prefeitura diz que ele enfrenta problemas com depressão e precisa de cuidados. Pois é, gente, no ritmo da vida moderna, os casos de depressão avançam. As estatísticas apontam que a doença é responsável por 40% das licenças médicas no trabalho. Só no ano passado, o Hospital Regional de Presidente Prudente atendeu mais de mil casos de depressão. Esse é o ritmo da vida atual, correria, pé no acelerador porque os compromissos são inadiáveis. Nesse frenético vai e vem, acumulamos estresse, preocupações, cobranças, fatores extremos que podem desencadear diversos problemas de saúde, como a depressão. Se você tem história familiar, pessoas da sua família que têm a doença, você tem uma chance de ter também a doença. Não só o fator genético, mas o fator situacional, estressores que o indivíduo passa ao longo da vida, que podem ser naturais, normais para algumas pessoas, mas para aquelas que têm um componente genético é um fator a mais associado. Ritmo de vida difícil, conflitos crônicos. Informações do Anuário do Sistema Público de Emprego e Renda do Diese mostram que no Brasil os casos de afastamento do trabalho por conta da doença cresceram 25% entre 2005 e 2015, ou seja, mais de 180 mil pessoas. No ano retrasado do total de licenças médicas apresentadas, 40% foram por pacientes com depressão. Foi assim com o Danilo. Tinha um excelente emprego quando se viu com síndrome do pânico, que acabou na depressão profunda. Eu comecei a batalha contra a síndrome do pânico, que foi a primeira doença que me apareceu antes da depressão, que é onde eu fiquei dois anos praticamente acamado, praticamente sem me mover, eu tinha medo de tomar um copo de água e me engasgar. Então, isso me desenvolveu a depressão, porque você perde os amigos, você perde o emprego, você perde todo mundo ao seu redor. Você já teve aquela sensação de que mesmo rodeado de pessoas, a impressão é de estar sozinho? Segundo especialistas, essa é uma das condições mais difíceis para quem passa por um quadro depressivo. Compreender que é preciso enfrentar a doença e vencer preconceitos é o primeiro passo para a cura. Muitos não levavam a sério a gravidade da situação do Danilo. Ele se afundou. Uma das coisas que isso machuca muito é a comparação de você com outras pessoas. Poxa, você tem os dois braços, as duas pernas e tal pessoa não tem isso. Então, e na verdade é a cabeça que comanda tudo. Então, se você não está bem mentalmente, você não vai estar bem de qualquer forma. O apoio da família, dos amigos e a busca por tratamento são fundamentais, afirma a médica. Tanto tratamentos psicoterápicos, tratamentos com abordagens psicoterápicas e também tratamentos farmacológicos. Em geral, os quadros leves podem melhorar só com psicoterapia, mas os quadros moderados a graves é necessário que o indivíduo também lance mão de tratamento farmacológico. Já se passou uma década que o Danilo deu a volta por cima. Virou empresário, construiu em cima das lamentações, dores e perdas, uma nova vida. Como eu já li, a depressão é o último estágio da dor do ser humano. Então, ninguém faz ideia do quanto isso é difícil, do quanto isso dói. E para quem tem, eu acho que ter força de vontade é primordial. Eu sei, eu falo, não porque alguém me disse, mas porque eu passei. Porque eu sei o quanto é difícil. Mas se eu conseguir, a pessoa que está lá, que está me vendo, também pode conseguir.